Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como vocês são rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do curso Forex Scalper FiMate, onde eu vou te ensinar muita coisa operacional aqui, fica ligado. A gente tá entrando em algumas aulas bem operacionais, então vou estar gravando algumas operações de exemplo, e vocês vão aprender muito com o andamento aí dessas ordens. No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando, né, como que uma operação de M1 muitas vezes pode virar uma operação de M15, ou poderia ter virado uma operação de M1, bastaria uma opção, uma decisão minha ali no meio do caminho, uma operação de M15 vira de M1 e uma operação de M1 pode virar de M15, quais são as vantagens e desvantagens? Então vai ser uma aula bem dinâmica e espero que vocês gostem. Estou com uma operação aqui no Xiaomi SD, tá? Estou aqui no gráfico M1 já, como vocês podem perceber. Vou dar uma adiantada aqui, né, perfeito? Vamos dar uma olhada aqui no meu gráfico M15. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu gráfico M15, né, para você ver aqui a minha tomada de decisão. Como vocês podem perceber aqui, né, eu fiz a execução aqui. Temos aqui uma linha do Equador que é uma marcação do semanal. Olha, como vocês podem perceber, eu estou no gráfico M15. Eu poderia fazer a jogada semanal M15, M1, diário M15, M1. Como todo mundo conhece a minha marcação ali, linha 18, 78, 17, 62, espanto para cima, 19, 93, aquela coisa toda. Aqui a gente está no 19,64, tá? Inclusive o mercado foi lá na casa do Pai já. Essa operação eu peguei bem lá embaixo. Eu falei para vocês, eu mostrei a vocês a história. Eu peguei e foi tudo essa semana. Picotei tudo, está tudo mapeado, pá. Aqui, o que nós temos de regra, Fai Meio? Vamos falar da primeira regra. Linha do Equador, ciclo do canal. O mercado está entrando em um novo canal. O mercado rompendo força compradora. Eu não posso confiar em venda, que a não ser que ele volte para baixo, eu começo a confiar na venda. Mas quando ele rompe, a expectativa é de força compradora. Perfeito? Então, ele rompeu. Eu gosto de fazer a primeira, independente se volta ou não. Ah, eu tenho medo. Aplica um Fai Meio de lateral. Pega um canalzinho aqui, uma expansãozinha, aplica ali para cima. Aí entra lá no rompendo, mas eu gosto de entrar mais embaixo. Perfeito? Então, execução. Stopzinho fora da caixinha no M15. E temos aqui o take posicionado abaixo dos 50% no M15. Então, vocês percebem aqui que eu fiz aqui todo o meu trade no M15. O M15 é mais puxado para o day trade. Quando eu abro uma ordem no M15, eu não estou preocupado se eu vou fazer um day trade. O que é day trade? Quando você abre e fecha aquela ordem no mesmo dia, em menos de 24 horas. 99,9% das ordens abertas no M15 vai fechar em menos de 24 horas. Fica tranquilo. Tá? Mas não é essa, não é a minha preocupação. A minha preocupação é a posição. Então, eu estou com o take lá no 50%, onde seria uma linha adequador, só que eu não coloquei a linha. E aqui eu teria o meu stopzinho fora da caixinha, canal de referência, zona neutra. Tá? E aqui não há mais nada que eu possa fazer nesse trade no M15. Então, no M15 eu tenho aqui a minha posição. Expansão, tá? Agora ele anda um pouquinho. Aqui agora, o que eu tenho de regra, né? Executei a ordem, estou com tudo posicionado como vocês viram. Eu vou aplicar o subciclo. Eu vou pegar o canal de referência e vou aplicar ele para cima ali. Eu coloquei ele a partir da linha de entrada, porque a vela foi um pouquinho além, né? E quando o mercado romper 100% da expansão, eu vou travar esse trade no 0x0, seguindo a regra da FIMATE aí, não tem segredo nenhum. E aí, vamos embora. Ali agora a gente vai fazer o take ou stop, né? Aqui eu estou no M1, vamos lá no M1. Se eu estou no M1 aqui, né? Eu fui lá no semanal e no M15. Olhei os dois tempos gráficos. Essa linha preta aqui, ó, é a marcação de semanal, linha do Equador. Essa linha aí em vermelho é a marcação do M15. Ok? Então temos dois tempos gráficos aqui bem descritos, só você colocar em cores diferentes. A linha mais escura aqui, semanal, e a linha em vermelho, o M15. Perfeito? É, e eu posso também utilizar elas para fazer operacional. Porém, a ideia é fazer operacionais mais curtos. Por exemplo, se eu estou aqui operando o M1, eu venho aqui, canal de referência, zona neutra, executaria a ordem no mesmo lugar, colocaria o stop aqui, ó. Olha onde o stop está em M15, olha a diferença. Vamos pôr com o stop no M15, ficou aqui, sei lá, 350 pontos no M15, que é a média. 350, 370 pontos ali na média. Fala, nossa! Tem gente que fala, nossa, que stop não é. É que se você for operar no M15, você pode entrar com o lote menor. Essa que é a ideia, tem que entrar com a exposição correta. Agora, no M1, você tem um stop mais curto, tá vendo? Também dá muito certo com uma escala menor. Porém, a ideia no M1, qual seria? Porra, buscar no máximo ali um take de dois níveis, medir o canal, projetar take de dois níveis ali, possivelmente o Mekka já estaria próximo do take ali, perto. Pegar dois canais desses aqui, canal de referência, projetar para cima, aí você, quando romper, você trava no 0x0 quando rompe. Não é legal fazer em um canal como é feito no M15, olha a diferença. E o take está mais curto. Essa próxima linha aqui, ó, seria o nosso take no M15, no M1. Aqui seria o nosso take no M1. O M15 me permite ficar um pouquinho mais, é um trade mais calmo, mais tranquilo, não precisa ficar tanto tempo na frente da tela. O M1 você fica acompanhando. O M15 nem tanto, você pode abrir seu trade e fazer essas coisas. Não precisa ficar grudando na frente da tela, você tem que fazer um belo e um estudo. Só que aí eu coloquei um take mais longo, porque não vale a pena eu colocar um stop no M15 aqui embaixo, como eu coloquei nesse canal. Olha como ele está longe no M1, né? Mas no M15 não. Coloquei um stop aqui embaixo e buscar um take que eu buscaria no M1. Então é mais fácil, se eu quero buscar esse take mais curto no M1, eu vou lá, coloco um stop no M1, que ele sai mais barato, e faço a projeção no M1. Então é importante entender essa diferença aí. Tá? Agora vamos olhar uma questão comportamental depois que o trade fica aberto, né? Ali rompe, ó. Ele está rompendo sempre, tendo a expansão, espereu um pouquinho no M1, ele volta um pouquinho, está vendo? No M15 não fecha ainda, o stop está aqui. Olha onde teria o take no M1, né? Take no M1 seria exatamente ali, ó. Vê que ela está voltando um pouquinho. Né? Então olha a distância, aquela distância grande no M1, no M15 não é nem tanto. Então no M15 é um stop coerente, bonito, certo? Porque, não queira você, que toda vez que executa a hora, agora isso aqui serve para M1, isso aqui serve para M15, isso aqui serve para tudo. até gráfico diário, semanal, até em grau semanal, enfim, para qualquer mercado, seja ações, Bitcoin, mini contrato, o que você quiser, sabe? Gráfico M1, os index da vida, isso aqui é uma regra de comportamento. Executou a hora, eu estou com o meu take aqui, o meu stop está fora da caixinha, vou aplicar aqui o subciclo, e quando eu romper sempre, sempre sendo o subciclo no M15, eu vou executar, é o que é para ser executado. Então não queira você, que toda vez que executar, o mercado vai embora. Executou a ordem, ele pode voltar um pouquinho, e até o stop, a margem de aceitação de retorno, não compensa também, ele voltar muito, e você tirar o stop, porque aí você está perdendo chance de vender e tal, de enxergar que o mercado virou, e dali você pode vender. Então assim, cara, aqui é muito pouco para o stop, e aqui é muito pouco, aqui é tecnicamente calculado, tá? E vocês vão ver isso, comportamento é tudo, muitas vezes vocês não conseguem chegar ao take, por falta de comportamento, vocês zerariam a operação aqui no meio, e é certeza que a maioria de vocês, iriam zerar a ordem aqui no meio. Se você está gostando do vídeo, e quer levar o seu game no trade, para o próximo nível, eu preciso falar que as inscrições, para a minha mentoria estão abertas, mas você tem que ser rápido, pois a turma fecha essa semana. E se você quer saber mais, sobre o método do Femmante, então toca no link na descrição abaixo, e confere a oportunidade inédita, que eu e a minha equipe, preparamos para você, nessa Black Friday. puxar um SD, vamos dar uma olhada, olha o mercado voltando um pouquinho, olha onde está o stop, foi um pouquinho ali para cima, mercado andando, e ele voltando, ali eu estou negativo, né? E qualquer suspirinho para baixo, pai, é 40 mil, 50 mil negativo, qualquer ventinho ali. Então se tem uma coisa, eu tenho que trabalhar o comportamental, ele vem ali e volta, foi lá em cima, não deu chance ali de travar no 0x0, que eu vou travar lá em cima no outro, ficou muito perto esse canal aqui, então eu falei, vou travar no outro, ele volta, olha como eu não mexi no trade, eu não fiz nada, ele foi lá em cima, passou o canalzinho, desculpa, eu errei aqui no comecinho, eu travei no 0x0 aqui, eu achei muito curtinho a distância do canal de referência aqui, então eu travei no 0x0 por aqui, ou quando ele entrou de novo no canal, vamos olhar aqui, mas as duas expansões estavam legais, por quê? Quando ele rompe essa linha, ele perde a chance de vir aqui, ele aumenta a chance de vir aqui e subir, quando ele perde essa, perde a chance de vir aqui e aqui, ele aumenta a chance de bater aqui e subir, tá? Então, trade está andando, como é que eu não zero, não zerei, faz toda a diferença, se eu tiver zerado aqui no meio, já está negativo, ou pegado só um pouquinho, eu não ia pegar o take aqui em cima, né? Ali tem 60 mil reais, eu acho que deu 11.900 dólares ali, 60 mil reais, quase, ou seja, porra, eu prefiro pegar o pouquinho que estava aqui, ou eu vou buscar os 60 mil reais que estavam lá em cima, né? E aí, olha o mercado vindo, pá 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 pá, olha lá, ali eu estou negativo, ali eu estou uns 20 mil negativo já, 30 mil negativo, vou sair, não vou sair, olha quanta pressão eu passei, e aí eu fico segurando o trade, olha o meu, por que eu vou sair aqui no meio, se o meu stop está aqui, Você fazendo isso, você vai fazer com que o mercado tenha dificuldade de pegar o seu stop. Você vai perceber que o seu stop fica um pouquinho mais dificultoso do mercado chegar lá. Principalmente quando você filtra muito bem as suas entradas. E você domina muito bem as suas vontades de entrar em qualquer canto. E entrar de qualquer jeito. Entende? Então tudo aqui foi comportamental. Parece fácil, né? Eu criei a técnica fácil mesmo. Eu criei para mim fácil. Olha lá ali, olha. Ali eu estou uma cacetada negativa já. Cacetada. Só que eu estou considerando aqui, olha. Presta atenção. Já não era stop, Marcelo? Não, é. Canal de referência é zona neutra. Eu entrei com base nesse canal aqui, olha. Rompeu esse canal e rompeu linha adequador. Aumentou a força compradora para mim. Aí eu vejo o mercado voltar e é frustrante. Isso que eu vejo. Às vezes é bom sair dormir que eu falo. Olha, você concorda comigo que você executou a ordem aqui, olha. Tu executou a ordem. Tu não mexeu nesse stop e nem mexeu no take. Não tem o que você fazer. Cada vela desce é 15 minutos. Quatro velhas é uma hora. Quantas horas está isso aqui? O que você ia fazer? O que você pôde ajudar de ficar aqui na frente da tela? Você não pode ajudar em nada. Não há nada que você possa fazer. Você vai atrapalhar. Porque se você tomar uma atitude aqui no meio, você está fodido. Você vai fazer cagada. Você vai aceitar negativo ali? Ah, meu irmão. Para, caralho. Acredita na técnica, pai. Oh, acredita. E o stop é tecnicamente colocado, tá? Ah, eu vou colocar ele mais curtinho. Vai se fuder. É, vai se fuder se colocar mais curtinho. Stop aqui embaixo. Canal de referência, zona neutra. É o que eu chamo de stop fora da caixinha. E aí o mercado vem. Aí acontece a mágica. Você passa um pouquinho de calor. Aí vem a velhinha. Os caras aqui aumentam a sua esperança, né? E eu quero que se foda. Eu não estou nem vendo, filho. Ó, pá, 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 pá. Aí ele volta. Aí você vai ficando mais tranquila. Que você espere. Não, eu quero que se foda. Não fica ali fazendo conta, não. Tem uns caras que prometem parar de fumar. Voltar. Vai parar de fumar se voltar lá. Eu já fiz isso, já. Pô, mas um dia eu estava perdendo a grana. Eu falei, pô, irmão. Se voltar, eu vou parar de fumar, velho. Quando voltou e eu ganhei ainda. A primeira coisa que eu fiz foi acender um cigarro. Você não pita, não? Não. Que bom. Mas eu pito. Eu pito muito. Ó, aí ele volta, pá, pá, pá. Olha lá. Aí você tá. Esse é o cara, né? Aí você é o cara, porra. Vai lá buscar meus 12 mil dólares. 11 mil e 900 dólares, mais ou menos. Tá? Aí ele vai lá, ó. Velona. Ali eu posso travar no zero a zero. Agora eu vou travar no zero a zero. Entendeu? Porque ele rompeu a linha que eu espero. Vocês viram que é comportamental? O que que isso é diferente do que eu ensino pra vocês direto aí? Olha que isso aqui é um pouquinho do básico da Famente. Óbvio, tem uma visão técnica aqui que ele sumou na aula. Mas isso aqui é o básico. Isso aqui é o que eu ensino todo dia. Isso aqui é canal de referência, sanamento, é subciclo, take e stop, pô. Olha que lindo, ó. E é isso aqui que você usa pro M1. Aperta o ordem no M1. Tem que seguir isso. Aqui já tá 5 mil dolinha, né? Ah, 6 mil dolinha agora. Quase 30 mil reais. Mas tava buscando 12 mil dólares ali quase. Tá na metade do caminho, 6 mil dólares. Então, essa operação aqui foi a que bateu 11 mil e 900 dólares. E quase 12 mil dólares aí. Arredondando aí dá 60 mil reais. Aqui tá batendo quase 7 mil dólares agora, filando bastante. A zelona foi, pá, 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 pá. 7 mil dolinha. Vai chegar nos 8 mil ali, ó. Bateu quase 9 mil dólares aqui já, ó. 9 mil dólares, quase 45 mil reais já. Mas aí ele foi buscar os 11 mil e 900. Faço mais nada no trade aqui, ó. Por quê? É take ou stop. Eu poderia aqui fazer o quê? Ai, pegar o canal, expandir o canal. Rompeu aqui, ó, eu trago o stop pra cá. Aí faz mais uma expansão. Rompeu aqui, como tá rompendo, ó, eu trago o stop pra cá. Rompeu aqui, eu trago o stop pra cá. Aí não precisa ter take. Que aí o legal é o seguinte. Vai chegar uma hora que o seu stop vai tá acima do take. Aí essa modalidade valeu a pena. Porque a sua saída foi acima do take que você ia buscar da outra forma. Mas nem sempre isso vai acontecer. Vai ter vezes que você vai sair aqui no meio. O mercado vai pegar o seu stop e depois ele vai no take. Aí é questão de vocês treinar, escolher e tal. Tá? Por isso que eu falo, ó, lá rodando. Tem que ser rodando, pô. Que é assim que vocês aprendem. Não tem paciência pra ficar mostrando candy ou não. Aí vem lá, ó. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. A velhinha caindo. O homem do gelo, filho. Foi. Velhinha volta. Ele testou os 50. Eu poderia fazer algumas saídas aqui no meio. Eu tenho o take aqui, minha linha de entrada. Eu posso criar várias estratégias aqui. Ah, ele rompeu 50% pra cima entre o take e a linha de entrada. Se voltar 50, eu saio. Chegou aqui pertinho, voltou dois níveis, eu saio. Por aí vai. Tá? Mas eu sou o homem do gelo. Eu fiz o take com o stop. Tá quase 45 mil reais. Aí ele foi lá no take e buscou os 11,900. Pá, não tem que lindo, ó. Pá. Numa velona ele já foi lá. 12 mil dólares. 11,900 não. Pegou mais, ó. Aqui já tava 12,100. Essa aqui deu 13 mil dólares. Ó o Marcelão falando merda. 13 mil dólares. Pô, 13 mil dólares. Eu vou arredondar 5 aqui, tá? Ai, Marcelão, mas tá 4,90. Eu sei, mas vai chegar 5 daqui a pouco. Vamos botar a média de 5, né? Você tá acostumado a mais de 5, né? 12 vezes 5 aqui dá 60 mil. Aí, 60 mil mesmo. Eu falei 60 mil. Aceitei cheio. Essa aqui deu 13 mil e pouco. 12 mil dolinha aqui já, ó. Pá. Ainda bem que eu vi. Senão eu sei desmerecer o meu feito, tá ligado? Ainda bem que eu vi. Aí veio, tá vendo? Plá, plá, plá. Comportamental é tudo, gente. Ó. Puf. Bateu lindamente lá no take. 60 mil reais pro bolso do pai. Aí é isso. Você tem que aceitar, pô, começar do jeito que você tá hoje, entendeu? É, tudo tem o início. O início é chato pra todo mundo. Pode ser frustrante, chato, desanimador. Mesmo depois que você chega lá no objetivo, também vai ter a fase que é chata e desanimadora também. O objetivo, o foco é você manter a resiliência, entendeu? Não desanimar, curtir todas as fases e aproveitar. Um dia pode ser você aqui fazendo um trade desse aí de 60 mil reais em poucas horas, tá? Foi uma operação até simples de ser feita. Mas o mais bacana desse vídeo aqui é poder compartilhar com vocês um pouco da experiência, né? Do comportamental que foi aplicado no trade, né? Do que que eu utilizei pra operar. E mostrar pra vocês que não é nada diferente do que eu ensino pra vocês. Óbvio, a FiveMate, eu consigo pegar boas entradas porque eu tenho uma visão muito fora, meu irmão. Eu tenho muito tempo olhando pro gráfico, desenvolvi a minha técnica, então, pô, linha adequador, teoria do ciclo do canal. Hoje eu aplico muito teoria dos três ciclos da semana, sabe? Canal de referência, zona neutra. Aí entra aquele comportamental também pós-operação aberta, do take, o stop, o sub-ciclo. Travar o momento certo, aguardar o mercado voltando. Peguei 12 mil dólares ali, mas teoricamente fiquei ali uns 40 mil reais negativo. Peguei 60, mas fiquei uns 40 negativo, entendeu? Ah, mas só, qual foi a proporção ali? Quase que um pra um ali, praticamente. Embora eu busquei o take de dois níveis, né? Beleza! Valeu, tá tudo certo. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, até porque é só aqui que você vai ver isso. O cara mostrando o boleto, operando de verdade na tua cara aqui, né, meu irmão? Operando de verdade na tua cara e te explicando exatamente o que eu tô fazendo. É por isso que os caras perdem tempo aí mostrando o carro, joias, viajar, porque fazer isso aqui que eu faço é muito trabalho. É ansiedade, ansiedade também tem que gostar, se não gostar e não tiver com ansiedade boa, vai passar mal. Valeu? É melhor que eu fazer vídeo de carro mesmo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!